Não é mais do exército? Não, ele... Não se preocupe, Bartméu. Não conheci, já era assim. Brava. Quem sabe tomando um pouco de água, ela se acalma e a... Não devia ter feito isso. Foi ele que nos avisou a tempo de salvar os apóstolos. Petrônios? Eu o encontrei quando estava saindo do palácio. Tinha acabado de receber ordens de Pilatos para invadir a casa de Marcos. Jesus. Últimas semanas. Amém. Amém.